E aí Vai Sandinho, baixa azul, vai Sandinho. Agora você vai, capitão. A terceira você vai escutar. Vai Sandinho. Vai, tu vai escutar, Maldonso. Tiago não acertou. Vamos lá, cara. Ei, cara. Pode ir, vai. O Tiago. Ele vai pegar aqui de novo. Vai, Henrique. Oi Henrique. Oi Henrique. Vai Henrique. Eu venho Henrique.